Fala galera, desculpa o atraso, treino, decisão amanhã, mas um dia importante para o Magnus Futsal também, ó, apresentação de um jogador internacional, seleção colombiana, muito tempo jogando contra ele e agora a gente tem o prazer de ter o Angelotti aqui na nossa equipe, a gente está muito feliz, então vou chamar ele para cá, para vocês baterem um bate-papo com ele aqui, eu estou só aqui intermediando aqui essa camisa, bem-vindo meu amigo, é um prazer ter você aqui, vestindo esse manto que tem tanta história aqui, prazer, prazer Pode colocar a camisa aí, mais uma foto aqui Então ó, agora a gente vai apresentar, aqui o Angelotti vai falar um pouquinho com vocês, né? 10 anos competindo contra o Angelotti, com a seleção brasileira, seleção colombiana, muitos embates, confrontos, é um prazer Muitas experiências, é um prazer para mim jogar com o Rodrigo, campeão mundial, Estou muito tempo com a seleção e muito feliz Qual que é a sua expectativa de chegar aqui no Brasil? Como que é o sonho de jogar aqui? Se tinha esse sonho, se não tem seu futsal, lembra muito o futsal brasileiro, né? Sim, é um sonho para mim jogar no futsal brasileiro, sabemos que são os melhores do mundo nessa disciplina e estou muito, muito, muito feliz de estar com vocês, com Manos, que é um dos melhores equipos do mundo e estou muito, muito feliz Lembrando, 12 anos lá atrás, 10 anos lá atrás, a Copa de 2012, a gente se enfrentou numa semifinal de Copa do Mundo, né? Aquele dia o Gabriel pegou a mão embaixo do braço e fez 3 gols, mas foi uma sensação sensacional Como que foi para a Colômbia chegar numa semifinal de Copa do Mundo também? Na verdade, foi incrível porque ninguém pensava que íamos chegar até a semifinal com o Brasil Foi um mundial que fizemos perfeito, ninguém nos conhecia E jogamos na semifinal contra vocês e sabíamos que era um partido que vocês não nos conheciam Então íamos a jogar mano a mano, 3-1, foi muito bom o jogo Muito grande o jogo, né? Tem uma repercussão muito grande sua chegada, assim como o James Rodrigues no São Paulo Vocês chegaram praticamente junto no Brasil e explodiu, né? Você esperava essa explosão na rede social, na televisão, sua também, chegando aqui no Brasil? Sim, eu cheguei com o James, um amigo meu, meu melhor amigo Mas não esperava isso que está sucedendo Na verdade, estou muito feliz, a gente me recebeu muito bem, o clube, o staff, todos se comportaram muito bem comigo Estou muito feliz e espero reivindicar-me com vocês no campo do jogo Já aviso o pessoal que amanhã você já vai jogar, pô Chegou, o homem está bem, está no shape Amanhã, lembrando vocês, amanhã tem jogo Copa do Brasil, 8 horas da noite na Arena Sorocaba A estreia do homem, então quem quer ver o colombiano O homem amanhã já está presente Vou abrir aqui para a galera perguntar para vocês A imprensa perguntar para vocês Estou com uma pergunta que já veio aqui O pessoal da Record mandou para a gente Jarva Soares Futebol é comum os times terem em seus elencos jogadores de países da América do Sul No futsal nem tanto, tem poucos estrangeiros no futsal nacional O que você acha disso? Você está abrindo uma porta, uma barreira muito grande que está rompendo Tem muito brasileiro que sai para jogar Mas abrir a porta aqui, tem poucos jogadores internacionais aqui O que você acha disso? Sim, na verdade é muito difícil jogar aqui Porque são os melhores do mundo nesse deporte, nessa disciplina Creo que para mim é um prazer aprender de todos vocês E, bueno, espero abrir a porta aos demais Que há muito talento na América Em Colômbia Também a gente, os jogadores são muito habilidosos E é uma liga para a gente habilidoso Agora está aí para a galera que está aqui com a gente Caso de vocês Eu queria um pouco que você falasse como é que chega com o Magnus fora do Brasil O Rodrigo acabou de citar a questão de jogadores internacionais esterem fazendo o caminho inverso Mas a gente sabe que em questão de seleção é muito forte, o Brasil é muito respeitado fora do país E na América do Sul, como é que o Magnus está encarado e como é que você viu essa repercussão depois do anúncio? Bom dia, na verdade, no Brasil sabemos que são campeões mundiales É muito difícil jogar em esta liga, tão competitiva Salem muitos jogadores da Europa, os melhores times Então, acho que foi muito bom ter chegado aqui Porque Palcao, em 2017, me disse para vir aqui, estar com Magnus E não conseguimos chegar a um acordo Não estava jogando em Europa Mas, na verdade, sempre sonhei com jogar aqui no Brasil Com todos eles, que são uns craques Aprendo dois treinamentos e aprendi muito com eles E estou muito feliz, na verdade Muito Leandro, bem-vindo Quando você e o Rodrigo falaram dessa questão de terem jogado contra na Copa do Mundo E agora você vai ter a oportunidade de jogar junto, não só com o Rodrigo Mas outros jogadores de seleção, o Leandro, o Lino E pelo que você falou, em poucos treinos já deu para aprender Eu queria que você falasse dessa diferença que você já está sentindo Antes você jogou contra e agora você vai jogar com esses caras O que você espera disso? Sim, eu jogado 10 anos em contra dele É um emblemático da seleção brasileira Penso que nunca pode sair aí Porque é uma ficha importante para a seleção Terem muito respeito Terem muito respeito Terem muito respeito Lino, também eu jogado contra o Lino da seleção brasileira E outros que são muito respeitados também E estou muito feliz Agora jogar com eles é um prazer para mim Aprender cada dia É muito legal E, bom, estou muito feliz, na verdade Muito, muito Gelote, qual que é o que você já sentiu de dificuldade? A diferença do futsal que você jogou fora E está jogando no Brasil? Competividade? O que você acha que a maior dificuldade sua vai ser aqui? Que habilidade você tem de sobra, né? Você vai ensinar a gente, né? Eu acho que vou ser muito feliz aí no campo Porque tem a sangra de dribladores Que jogam Que não é tanto Táctico Que só bolas paradas como na Europa Que só o lateral Como se descanteia Bola parada, descanteio? Descanteio, lateral Sino aqui jogam mais Jogam mais com a pelota Querem a bola Respetam o futsal de antes De ontem Então, para mim, é muito, muito legal E aprendi isso Dos dias Aqui, o treinador, Ricardinho Me disse Jogue como tu queres Como tu sabes E isso, para mim, é muito, muito gostoso Queria saber se você já conhecia bem o Brasil E você teve essa oportunidade de vir pra cá Justamente quando um amigo seu está chegando Que é o Dami Rodrigues, né? E como está sendo essa Quando está te ajudando Ele já está aqui Está te ajudando na adaptação Ele fala também em português Queria que você falasse disso Sim, sim Na verdade que me ha ajudado muito Ele fala perfeito Parece um brasileiro Fala perfeito Ele me habla em português Me enseña muitas coisas Conheço muito o Brasil Aqui jogam muito as seleções Hacem muitos torneios Então, o país que mais é venido é o Brasil E gosto muito do Brasil Queria que você falasse um pouquinho Como é que foi o convite De que forma ele chegou nesse momento da carreira Para você aceitar dessa vez Foi muito fácil Até por conta do nível E do momento que você chegou na sua carreira Sim, foi muito fácil Falar com o presidente Com o Felipe Com ele Primeiro vim a ver um jogo E todos me recebem muito bom Todos muito boa gente Então, foi muito fácil para mim Decidir para vir aqui Você acha que o quanto o futsal brasileiro Pode agregar na sua carreira A gente sabe que a carreira do jogador de futsal Ela é mais longeva do que o jogador de campo Então, a gente imagina que você tem muitos anos ainda pela frente Mas como você acha que o futsal brasileiro Pode te envite De benefício Pode trazer para você Conhecer um estilo de jogo diferente Jogar aqui Que acredito que é diferente Dos lugares que você passou Sim Sigo muito o futsal brasileiro Piento que O primeiro contra o último Jogando é igual Todo é igual São muito habilidosos Então, para mim é bom Pienso que me vou adaptar muito fácil A Liga E ao time Que é o mais importante Que me adaptei a Magnus E, bueno Esperemos esses quatro meses e meio Levantar muitos títulos Que é o que vim A ganhar títulos E a ser feliz Só para fechar Na minha parte Queria que você falasse um pouquinho Chegar nesse momento decisivo, né Amanhã você já está Na estreia, numa semifinal E a Liga também está chegando Na fase final da primeira fase Isso é bom? É ruim? Como é que você está encarando esse momento? Chegar na temporada Chegar no clube Em um momento decisivo? Para mim é bom Para mim jogar É o que me faz feliz Então, para mim é bom Espero ajudar Na esquadra Se afuera ou dentro Ajudar a minha equipe A minha esquadra E, bueno O mais importante É ganhar Uma curiosidade Você mencionou Que a sua amizade com o Annes Vem lá de trás Desde a infância Mas vocês seguiram o caminho No futebol de campo Você para o futsal Mas você teve alguma experiência Também no futebol de campo Ou ele, por exemplo Jogou contigo No futebol de salão Eu queria que você falasse Dessa linha Às vezes que era Entre o futsal E o futebol de campo Ele joga muito bom Futsal É muito bom Ah lá? Sim É canhoto Ele pega muito forte Vão ver Vão aproveitar Também A gente do futebol Aqui É muito bom Um jogador Muito completo Creo que Vão amar ele E ser feliz Essa chegada sua Você falou De quatro meses e meio Você tem vontade De ficar Mais um tempo aqui E até se preparar Para uma Copa do Mundo O ano que vem Que você está dentro Dessa Copa do Mundo É um capitão Da seleção colombiana Você acha que Sua preparação Aqui no Brasil Vai ajudar a Colômbia Na Copa do Mundo? Também Por isso Eu fiquei aqui Por isso Porque eu poderia ir A Coreia A Indonésia Mas eu quero estar A um alto nível Para ajudar A seleção A classificar Ao terceiro mundial E por isso Quero permanecer aqui E na verdade Me senti muito feliz Muito feliz aqui E se me renueva Em um ano Mais Vou renovar A segunda O que a torcida pode esperar Dessa sua estreia A gente sabe Que foi um tempo curto De treinamento A adaptação Às vezes pode demorar Um pouco mais Mas o que a torcida pode esperar Para esse jogo Que é decisivo Principalmente Pela dificuldade Que é Com o torneio E um time Que não joga A Liga Pode trazer Alguma surpresa Para uma fase Decisiva No primeiro jogo Da semifinal Sim Para a torcida Podem esperar De mim Que vou A correr Todo o que me meta O mestre Vou entrar A fazer o que ele me diga Creo que Con eles Uno joga muito fácil Uno não precisa Entrenar um mês Para jogar Bem com eles Eles passam a bola Bem Não necessito Estar Ser figura Necessito Hacer as coisas Bem E já está Abriu o chat? Tem alguma coisa aí? Galera da internet? Tranquilo? Certo Fechou? Elembro pessoal Então galera Esse Angelotti Vocês vão ver muito dele Com certeza Muitos gols Muitas jogadas Vem um cara Que espero que fique Aqui muitos tempos Sua foto Esteja aqui Daqui a pouco Também levantando Troféu Vai ser uma força Muito grande Para a nossa equipe Obrigado pelo carinho Que a gente sempre se encontrou A gente sempre se respeitou E isso é muito legal Estou muito feliz Que você está aqui Lembrando Amanhã 8 horas da noite Semifinal da Copa do Brasil Na nossa casa Primeiro jogo Estreia do Angelotti Venha conhecer o homem Ó 10 reais o ingresso Transmissão na CBFS TV Esperamos vocês Um abraço do Capita Aí abraço Tamo junto Acertou Vamos o chat Manda um abraço Castelhano Vamos muchacha Valeu Tchau 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 Tchau